Música Ei, poques! Muito que boa noite, sejam bem-vindos novamente ao Big Poc Brasil E nosso primeiro paredão já tá rolando, hein? Então continuem votando muito lá no nosso site bigpocbrasil.com Vote para eliminar o Jeff e Yuri se enfrentam nesse primeiro paredão E a nossa produção disponibilizou para as nossas pocs uma Alexa Pra elas poderem se divertir um pouco, né? Cantar, dançar Mas parece que elas perderam um pouquinho a paciência com a bichinha, viu? Vamos ver Bom dia Brasil, bom dia todo mundo Hoje eu acordei muito melhor porque ontem tá um clima muito pesado nessa casa Clima de voltação, fiquei muito mal Porque tá um clima muito pesado, eu só pensei que eu sinto muito, que sou muito climax, sabe? Eu sinto muitas coisas, então eu tava tipo assim Quase pra explodir, mas eu já acordei melhor, a gente tá tudo bem E é isso, né? Isso, nem ao jogo Eu quero saber se eu tô verificada, tá gente? Se eu já é verificada Ai, não sei, eu vou saber se quando eu sair, né? Beijo mãe, beijo lua Beijo pra todos meus rancos Um beijo pra quem não gosta de mim também, né? Meu amor, que eu tô aqui dentro Bom dia Brasil Nossa gente, é o meu primeiro raio-x Hoje eu tô me sentindo muito bem Eu tava sentindo que eu já tava ficando louca Parecia que tava fazendo já um mês que eu tava aqui dentro E a gente só faz, tipo assim, alguns dias Mas hoje eu acordei muito melhor, eu tô sentindo o clima muito, muito, muito melhor na casa E é isso, tô me sentindo muito bem Acho que eu tô pronto pra ir até o final Eu quero mandar também um beijo pra minha mãe Mãe, te amo muito, tô morrendo de saudade E eu quero mandar um beijo pra todos os meus fãs que tão me ajudando aí Hashtag Team Moa e a sereinha Um beijo Bom dia Brasil Gente, hoje o clima tá bem melhor aqui em casa Ontem eu chamei o Yuri pra conversar, né? Pra gente resolver o negócio da festa Porque eu acho que a gente ficou meio estranho uma com a outra E eu não queria que, tipo assim, depois que a gente saísse daqui Ficasse o clima estranho e tal Porque, querendo ou não, é só um jogo, né? Então a gente tem que saber que depois que acabar isso Nossa amizade tem que continuar normal E agora eu tô super bem, tô super leve Tô ansioso pras próximas semanas E é isso, vamos ver o que vai dar Quero causar muito ainda, gente Olha, essa festa não aproveitei tanto Mas na próxima, vocês vão, vocês vir? Mas na próxima, mas na próxima, vocês esperem Cancela Beijo Ó, ó, ó A Luísa e a Sonsa Morra, microfone Morra, 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 morra Ó Primeiro brinde o cabelo Vem no agachamento Primeiro brinde o cabelo Flexiona o joelho Vem aqui, ó Eu fiquei tonta Assessy Coreia Ah Hahahaha Ah Ah Agastou na pola Pode não, porra, tocou Palra Glória Ast lived that O microfone vai... O microfone vai... O micro O micro É o c-m-t-m-t-m-t-m-d-m-d-m-d-m-d-m-d-m-d-m-d-m-d-m-d-m-d Não, mas eu comi. Eu peguei só no joelho, vim no ar, eu chamei... Ela é a Marcela, ó. Não sei. Acho que ela tá deitada. Ela tá bem pouca, deitada. Cada dia, um dia de uma ser pouca. Acho que ela tá dormindo. Primeiro faz Jeff, depois foi eu. Depois vai amar. Só que é a próxima. Vem cá, Valenta. Vem cá, Valenta. É aqui que é o Fazendeiro, não é esse? Acho que é. Não parece nervioso. Eu passei com ele. 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 Alex! Vamos junta. Deixa essa! Vai. Tocar! Ah, já passou o refrão. Vai na bunda! Quebra! Que cara, mano. Ai, os caras lá na sala. E a bomba! A lá e a pica, a lá e a pica, a lá e a pica. Quebrou? Será? Não, pelo amor de Deus. A produção bate tanto na gente. A Cleidon mata a gente se quebrada. E segue o dinheiro pro contato, tá amor? Caranguejo, 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 caranguejo. Não se me trocar as raras. Caranguejo, caranguejo. Caranguejo, caranguejo. Fica mais um pouco aqui. Vou virar essa corda um pouco, fica no calor. Tenta lembrar o nome da música. A posição da música. Amiga, é só a bola. A bolona. O Jive, a música que lembra, rapaz. É bailão, bailão. É bailão, bailão. Alexa. O Vadia. É bailão, bailão. Não, é Tarja Preta o nome. Tarja Preta. MTNVJP. Ela não viu. Fala, MTNVJP, Tarja Preta. O que? MTNVJP, Tarja Preta. Alexa. Alexa. Tocar o que? MTNVJP, Tarja Preta. Tarja? É. Tocar o Tarja Preta. MTNVJP. Me dá pra me virar. Tá louca. Puta. Alexa. Tocar MTNVJP, Tarja Preta. Tá louca. Tocando as músicas de B em modo aleatório. Eu tava escutando quase agora. Alexa. Tocar MTNVJP. Alexa. Tocar MTNVJP. Alexa. Tocar MTNVJP. Amiga, pelo amor de Deus, eu tava com... Alex, você é próximo. Eu tava de um jeito que eu fiquei tipo... Não dá? Alex, você é próximo. Ah, eu cansei dessa vagabunda. Então vamos ver a vagabunda. Então vamos ver a vagabunda. Então vamos ver a vagabunda. Eu passo por cima de você com o carro que eu vou ganhar dele. É? Não, tá. É que a gente tá bem tranquila, só tipo... Mano, copo na mão, tranquila. O cabarote, ó. Ó, o cabarote, ó. Meu robôzão é pequeno. Ó, vou ficar bem longe, vou ficar bem longe, vai. A gente tá com a faca assim, ó. Aí quando eu falei, fala com a gente assim, ó. Bem louca, o cabelo deve ter que tá caído lá embaixo. Ó, o cabelo, o cabelo imaginário. Ó. Põe na saudade de cima da praia. Uou! Uou! Vai! Vai! A gente vai dar a coreografia da Vanessa! Da Vanessa! Tem que dar a Vanessa hoje. Da Vanessa! E aí, vai dar a nu! Ô, dogue! Tira a camara! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não, só era uma da barcaria. Agora o cú para os machos. Quando a gente era solteira, quando a gente era solteira. Não, eu posso não, eu me quebro a minha perna. Amiga, fazendo caranguejo no... No camarote. Eu me quebro minhas duas pernas. Pá! O meu não, baby. O que é que tem beat do BEGA2? Alexa, tocar beat do BEGA2. Ah! Alexa, tocar beat do BEGA2. Nossa! A gente tá ficando louca já. Alexa, tocar aquec... Fazer uma semana. Alexa, tocar aquecimento do DJK. Nossa! Bairro do K. Ó, é que deu isso aqui ó. Po, 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 po. Bro! Ta, ta! Ta, 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 ta! Ra, ta, 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 ta! Chegada assim ó! Que louca que é chegada assim ó! Acabou sem a pochete? Ai, coloca uma bocinha ó! Po, po, po. Ó, ó! A montinha que tem que ter ó! Ai, meu Deus! Tem que ter uma boa, não tá aí? As melhores. Alexa, tocar DJK. Gente, essa Alexa é uma vagabunda do caralho. Alexa, tocar aquecimento do DJK. Alexa, tocar MDS K.O.E. no Deezer. Não encontrei nenhuma música de MDS K.O.E. no Deezer. A Vadia colocou ontem! Ela falou certinho! Peraí. Ela falou certinho, mas ela não... Alexa, tocar MDS de Coward. Pô, que ela falou a mesma coisa, olha! É louca! Nossa, gente, juro que ia ter quebrado o tango. Ia quebrar a Alexa agora. Se não fosse o nosso, tipo, único divertimento. É, porque é o único divertimento, a gente jogando lá fora. Ligar com o microfone assim? A gente tá no palco. É o helicóptero da vizinha sempre! Vai! Não dá! Eu me sinto muito feia fazendo ferro de Tik Tok. Não consigo. Eu tenho que fazer uma cara bem... Será que a nossa central de cancelamento preparou pra gente hoje, hein? Será que você vai aparecer aqui? Depois vamos continuar também dando uma olhada que teve dia do pastel na casa. Marcos e Glei fizeram um pastel pra todo mundo. Teve muita conversa também. Central de cancelamento. E tá começando mais um... Central de cancelamento. Iá! E no episódio de hoje, já começamos com o clima tenso. Tendo bigfone, formação de paredão, votação e acerto de contas. Sim, sim, sim. E se você ainda não escolheu quem deve ser eliminado da casa, nós vamos deixar o link de votação aqui na descrição. E agora você já pode votar tranquilamente. Aproveitando, eu gostaria de pedir desculpas aos fãs pelo site ter caído na hora da votação, né? Nós não imaginávamos que teriam tantos acessos assim. Mas podem ficar tranquilos que já resolvemos tudo. Graças a Deus. Amém. E agora, na central de cancelamento, nós vamos cancelar alguém, nós vamos descancelar alguém. Pois então, agora você vai ver todos os detalhes da casa que nós dois estávamos espiando. E amiga, vamos começar falando que as meninas estão loucas sendo sem esse celular, viu? Sim, verdade. Já começamos ver pela Marcela Pantaleon. Segunda, leite. Que dia tá acabando. Leite. Leite. E pão, Léo. E pão, que eu tô... Márcia. Pinto. Eu amo muito. Se eu pegar essa mania, eu não para mais. Eu acho que eu já peguei, hein? E lá no Twitter, o arroba Ermercius comentou. O que será que passa na cabeça dela? O que será? Pois bem, nem eu sei e todo o Brasil quer saber. E o Big Funny toca durante o almoço, a Jeff sai atropelando todo mundo para poder atender o telefone e... Temos uma péssima notícia. Jeff está no paredão. Ai, meu Deus. Imagina, amiga. E correr para atender e tá no paredão. Ai, que triste. O primeiro paredão. O primeiro paredão e Jeff já está. Com a combinação de votos entre Marcos Biel e Gleitson, o clima na casa fica muito tenso. Sim, sim, sim. Após o Yuri ir parar no paredão com tantos votos, o Biel e a Gleitson resolvem conversar com ele para poder esclarecer as votos, né? Olha, amiga. Eu, sinceramente, achei muito legal da parte de todos se abrirem para uma conversa e esclarecerem todos os mal entendidos no meio por aí, hein? Sim, sim. Na minha opinião, também gostei da atitude das meninas. Após o Yuri ir parar no paredão, elas poderiam esclarecer o ocorrido e tudo o que elas ouviram. Porque, na festa mesmo, a gente consegue ver que o Biel escutou coisas distorcidas e o Yuri super esclareceu, as meninas super esclareceram, então eu gostei bastante. Apesar que o jogo vai ter que dividir a casa e apenas um vai ter que sair essa semana. Vamos com vídeos que vocês enviaram lá no nosso DM do Instagram. Oi, Kendi. Oi, Gui. Tudo bem? Eu me chamo André. Sou aqui do interior de São Paulo, da região do Vale do Paraíba, representando toda a comunidade LGBTQIA+, aqui da região do Vale do Paraíba. Tô gravando esse vídeo agora de madrugada porque acabei de ver o segundo episódio, né? E eu tô achando muito legal esse entretenimento que a Mansão das Pocs tá passando pra gente, o que vai alcançar muitos seguidores isso pra ele e isso é muito legal. E também tô achando uma grande loucura ele estar fazendo tudo isso. Hello, Central de Cancelamento do Big Pop Brasil. Brasil, pra mim, não teve momento melhor ainda do que amar entrando no quarto das meninas, elas estão dormindo e falando pra Jeff, Oi, Poca. E se uma é Poca é Poca, imagine duas. Eu tô amando, é o melhor. Eu não assisto BBB, mas Big Pop Brasil eu tô coladinho, viciado. E se você ainda não mandou o vídeo lá na nossa DM, eu vou deixar as roupas aqui embaixo. Você pode mandar o seu vídeo falando do que você tá achando de Big Pop Brasil. Se você não quiser aparecer, pode mandar só um lote que a gente também mostra ele aqui. E a Central de Cancelamento vai ficando por aqui. Ah, mas não fique triste porque a Central de Cancelamento já vai aparecer no próximo episódio de novo. E a gente vai estar aguardando vocês pra poder fazer os comentários junto com a gente aqui na Central. Um beijo e tchau! Central de Cancelamento E aí, Neta? Amiga, vamos fazer pastel? Vamos. Vamos cozinhar frango. Vamos fazer de frango e de calabresa. Ah, que delícia! O que que precisa fazer? Precisa ralar a calabresa? É, ralar a calabresa. Tirar a pelinha e ralar ela. Tá. Esse frango, ainda bem que ele já tá temperado. Amiga, o que você tá achando desse paradão? Eu não tava esperando. Eu achei que eu ia, sério. Eu tava achando que eu ia, eu ou você. Tanto porque na hora que eu fui votar eu falei, gente, eu acho que o meu tá na reta. Então, pra conquistar o meu sonho eu tenho que destruir o dela primeiro. Tipo assim, eu não sei quem que votou, tipo assim. Eu tenho minha desconfiança. Tipo, foi na S3 mesmo. Então, eu acho que o último foi a Monseira. Porque a Monseira é a única que não... É, uma vota neutra. Que tava assim, sabe? Que não tinha falado vota. É, e que não tinha falado vota. Então, né. E daí, depois, ela... Depois do trabalho dele, ela chamou ele pra conversar. Então, eu vou confirmar, né? Mas eu tava, tipo, certeiro que eu ia. Agora, a gente tem que votar pra pegar o líder. É. Mas eu acho que quem sai primeiro. Ai, amiga, não sei. Eu acho que o Yuri sai porque os sons da Jéssica são muito loucos. Também acho que o son da Jéssica vai fazer o le petit. Eu tenho quase certeza que, semana que vem, se a gente não pegar o líder, o nosso também. Sim. Tá com o Gabriel, que é perigoso. Tipo, eu e ela. Nossa Senhora, vai ser a Guerra dos Sacros. Vai ser duelo de titãs. Ou vai nunca ser. O Enzo ouvindo minha conversa, Enzo. Isso não é conversa pra criança escutar não, menino. Vai, vaza. Dara. Gente, quem tá bebendo nesse copo? O leite ainda. É só um copinho. Só uma mamada. Ai, saudade de uma mamada, amiga. Não, você tá falando com o Brasil inteiro. Ah, todo mundo sabe. Se comporte. Amor, fome eu já tenho. Então, né? Amiga, como será que tá suas redes sociais sem os likes? Ah, é claro. No Twitter, por exemplo. No Twitter é só usar porque tem falta de imagem, amiga. Para. Não me expõe desse jeito também. Ai, gente, eu odeio lavar a louça. Dá a casa inteira pra me lavar que eu fico quietinho. Mas me dá a louça, eu fico irritado. Fica aqui horas no reino o serviço. Eu tô ansioso pra semana que vem. Tô ansioso pra semana que vem. Tô ansioso pra semana que vem. Prova do líder, começa tudo. Tô ansioso pra gente aqui. Amor, foi três cervejamentos e cinco minutos. Você é louca. Tava com ansiedade. Ansiedade. Tá doida? E sede. é sede a gente viu mesmo você virou a primeira latinha em menos de um minuto você virou a primeira latinha em dois goles, menina se eu ganhar o líder da festa, você sabe, né depois eu com sua cachaçeira pega ali o papel tem só esses dois pastéis, já acabou gente, quanto pastel foi eu tava achando que era frango ali, ó tem fresco boa? não tem tem sim aí foi mais de tempo pastel aí foi 40 eu com o conservador o gamara acordava em dois se eu não ganhar o prêmio, eu já posso vender para o leão já aprende a fazer na feira do condomínio eu bem de concorrente, montando a barraca lá aí toma tudo? sério? acho que tá no freezer mentira que a gente tomou todo o refresco tomando tudo a gente tomou muito mal, sério a Cleiton tinha pedido dois picadinha em picadinha na boca da boca não tem não aqui, amiga ah, eu nunca tinha ideia chega da porra! chega da porra! chega da porra! não, amor, quem não tava lá procurando era você, baby mas era você que queria mais, amor todo mundo queria igual, amor não, bem-vindo tem que, cara! carrega! carrega! uma e outras que gostam tanto de coca cola assim mas não enxergam quando tá dentro dessa cola enfim, é hipocrisia! carrega! 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 Sabe o que eu fazia? Eu voltava da balada com 5 reais, era o valor do ônibus, aí eu e a Carlos a gente falava, Miga, vamos ir a pé pra casa e comer um pastel na feira? A gente voltava no bairro do Pé, no lugar, no pastel na feira. Miga, era uns 5 reais do ônibus, eu ia a pé, 21 minutos andando só pra comer pastel. Não, e aquele coletivo dessa coisa, 2 reais também. Nossa, era perfeito. Um copo de suco, né? Você já comeu um do Arthur Alvim? O Arthur Alvim? Não. É perfeito o Arthur Alvim, gente. O pão de queijo de largos tosos mesmo, já comi lá. É muito bom. Eu queria só o de calabresa com queijo. A minha ava morava no Arthur Alvim. A gente queria um al dente, assim, o ponto da casa. A gente também era tudo. Os japoneses não tem, né? Tem um pastel sem recheio aí, que é o premiado. Ah, regou. Ah, no galão. Ah, gente. Deixa eu desculpar a música que é mesmo. Que pica que você me cura, tá? A prova do líder vai seguir, achar o pastelzinho e ganha. Bom. Ah, é, mais fácil. Tem que comer ou tem que salvar por lá? Tem que comer? Vai, agora. Vai. Um, dois, três. A prova do líder, quem achar o pastel tem que comer todos. Vai. Achar o papelzinho em plano, seu líder. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, gente. Eu tava muito forte. Eu comi esse aqui, não quero comer mais. Olha lá. A doida falou assim, eu vou comer tanto. Aí ela comeu um. Não, amiga. É pastel, é cigarro, é cinzeiro, é qualquer coisa. É o combo. Bananas. Ai, eu não sei do que eu quero. Vou pegar qualquer um. Põe um pouquinho pra Jess. Um hamburgão. Um copinho. Um copinho. Meu Deus, tá bem trollha na câmera, gente. Tem que ficar mais certinha. Todos os tênis, eu tô assim, ó. É um copo aí, não? Não, gente. Calma, tem que voltar, né? É a pose. String o pão. Um pão pior. A gente pediu o pão, aí eu pedi o pão. Pica! Pela, peraí. Esse é de que? Põe um pouquinho pra ser mano. Olha ele. Olha ele descobrando. Não pode comer, cara. Vai comer tua ração. É cara. Esse é de que? De língua. Não tá de coisa pra comer, cara. Ai, é meio gostoso. É muito bom a gente usar o luxo, se termina o tempo no saco. Muito cheio. Cheio. Tá velho? Era só o nosso olhão. É o olho de gula. Olho de gula. Mas depois de comer uma agulhada. Sim. Deixar guardada ali dentro. Vai dar um maio rolando no negócio. Deixando do lado do travesseiro. Pra quando é agulhado mesmo. Amiga, mas teve grão. Hora do pastel. Vai sentar ali então depois? Do forno, hein? Acho que dá. Não é frio. Não é frio. Não é mais sábado também. Não é mais sábado também. Vou comer um frio. Vou comer um frio. É, eu também. Quem ruiu esse? Quem ruiu esse, gente? Amor, assim, hein? A rata ali, ó. A rata ruiu. O rato ruiu a roupa do rei de rola. Nossa, tô muito cheia. Tô muito cheia, que ódio. Que ótimo. Sério. Vou levar meu irmãozinho até a maioria assim. Sabe o que foi isso? Tinha um bague de água naquela hora que tava dançando com as meninas. Acabou o que? Detergente, né? Não tem lá dentro? Acabou. Gente, tudo começou embora. A gente tá na chefe, eu acho. A gente tá na chefe, eu acho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem casos? Detergente usa. Nossa. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Lembra uma vez que a gente mudou que a mãe da moda é um sabão que durou 3 anos, gente? O sabão da mãe da moda durou 3 anos na pia, ó. É, eu gosto do sabão da minha mãe. Corre do dedo. De soda, não é a minha. Hum, de soda. É tudo. Depois da soda, só vou beber com refrigerante. É igual a um binho. Não. Ai, alguém quer. Não consigo. Não tô comendo a dor mesmo. Não dá uma golinha minha. Quem quer? Pega uma banana minha comendo a bebida. Pega uma banana minha comendo a bebida. Eu quero refrigerante. Agora me dói. Não, só mais umzinho. Pega uma banana. Puta, eu queria. Pra mim. O que? Você ia comer? Ela quer. Aqui, ó. Para mal do sul. IP. IP. Bem tranquilo. Ó, produção, só tem sabão em pedra. O cerveja também, as tuas. O sabão em pedra acaba com as minhas unhas. Mas tá, tem que ser um detergente. IP de coco. Detergente. Detergente. Decorante. Detergente. Porque senão... Detergente. É... Aquele que é amarelo. Amarelo. Não, aquele amarelo que é neutro pra poder lavar o cabelo. Faz de shampoo. Pra lavar o cabelo. Ela não usava tantas coisas pra fazer o detergente. Ela lavava o banheiro. Ela lavava a louça. Ela lavava tapete. Tudo com o detergente. O que ela fazia? O que ela fazia? Opa, dá pra lavar com o detergente. Ela fazia só sabão igual a mãe da moora. Já lavei várias vezes? Mas eu te morro. Ela fala que ela se mexe aqui pra mim. Eu não falo de soda, gente. De cair. Porque rarca a pele. É soda. O que? Que faz o sabão em pedra. É um cheiro muito forte. Não, mas soda é ácido, gente. Por isso. O sabão de soda. Igual da mãe da moora. Mas é bom pra tirar sujeira. Tira todo o cheiro. Mas também fica um cheirão. Tem que deixar secando depois. Pra endurecer o que? Glicerina? Pra endurecer o sabonete? Não, é outra coisa. É soda. A minha mãe usa gordura. Sabe gordura assim? É, gordura de coisa. Mas pra endurecer? Simplicamente. Nossa. Tem que entrar na caixa de leite. A minha mãe faz no negócio de manteiga, sabe? Sim, no negócio de manteiga também. A minha mãe fazia no chão. Aí o meu avô fez numa caixa. Aí ela colocava. Depois o meu avô vinha cortando as barras. Sim, vinha cortando as barras. É, o da mãe da moora era um negócio de barras. A minha mãe tinha uma máquina de ferirante pra ela não desacreditar. Ó! Já é gourmet, isso é nada, amor. Minha mãe era no caldeirão. Com a cua, com a cua. Com a cua doce né? Com a cua doce né? Com a cua doce né? Com a cua de pau. Com a cua de pau? Com a cua de pau. Com a cua de pau? Eu não quero amor, não aguento. É pra conseguir comer um doce. É pra conseguir comer a você. Oi. Oi, Yuri. Pode falar amor, ele tá se chiquando. E Yuri! Ela quer. É isso ai amor, deixa eu não falar, tchau, beijo amiga, 10 de novo pra comer mais É, vai lá liberar o que você ta segurando depois É bem assim, ela vai e depois ela desce Eu nem cagona Você percebeu uma coisa, tipo assim, quando a gente tava no celular e eu não fiz o tempo passar Agora, tipo, beijo, tipo assim, manhã passando, tarde passando, noite chegando A gente acordava precisava de noite já É, já tava de noite Que horror né A gente tava começando a ter uma rotina, tipo, dormir, acordar A duração do celular era tipo 10 horas, 12 horas por dia e 10 horas A hora passava muito rápido Que é literalmente tipo, a hora, o tempo inteiro que você tava acordado Porque você, digamos, se você dorme 12 horas, o restante quando você acorda você fica mexendo Sim Vai dormir 4, acorda, acorda 10 e só... Sim, já começa a mexer nesse tempo todo Tipo, quando tu acorda Isso quando a gente ligar no meu busque, que também conta como usando né Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Parece que a coca incha mais A coca incha E dá vontade de cagar e peidar, que é o caso do gás Nossa, chega Você quer um pedacinho? Eu estou... deslacerado Agora é só um cigarro e ele tá naquele sofá pra desmaiar e acorda só amanhã Bum Bum Nossa, é tudo agora Bum Nossa, eu já tô preguiçosa Não, eu quero falar uma coisa só Gente, eu tô tomando banho, tá? Eu tô tomando banho! É que meu episódio é mais que eu aboço Que horas que não aparecem? Eu tô tomando banho, eu juro Ó, vou até só... Amigo, vou até soltar o cabelo pra ver que tá lavado, ó Só não tá escovado Olha ela falando Ela tá nervosa Parece que a votação ainda tá mexendo com a cabeça de alguns ali, viu? Bial queria saber quem salvou ele do paredão Já que na visão dele o paredão era algo inevitável Eu fiquei tão chocado com o negócio do paredão, vocês não tem noção Porque a gente tinha certeza que iria ou eu ou o Marcos Porque, sei lá, eu achei que a Doug também ia todo mundo no Marcos Ou ia todo mundo no Ninho Ou todo mundo ia na Biela, eu também tava achando isso Só que eu já tinha um pouco de certeza que a Doug ia mostrar no Ninho Eu tava meio assim... Não sei porquê, mas eu tava com medo de, sabe? Tipo... Ah, é medo, sim Eu tava tipo assim... Eu tava no meio termo, eu tava... Como é que eu posso explicar? Eu tava tranquilo, né? Tipo, porque até então eu não tinha feito nada pra ninguém Eu falei, então... Provavelmente eu não vou ser motivo de voto Mas sei lá, sabe? É medo mesmo de, sei lá... Mas é porque, tipo assim... Primeira semana não tem como você falar Ah, eu vou votar na pessoa porque ela tá fazendo tal coisa Ou fez tal coisa que eu não gostei É mais por comunicação Então eu achei que por eu ser uma pessoa mais quieto Eu poderia estar na linha de frente, né? E a Yuri também Aí eu falei, vou por estratégica na Yuri Porque alguém vai decidir numa foto final Tipo... Ou vai ser a Moacir ou vai ser a Jeff Eu tava pensando Mas eu acho que foi a Moa Eu fui nela mesmo por causa daqueles problemas que a gente teve e tal Tem cigarro aí? Só que aí... Depois eu... Eu até resolvi... Eu acho que nem comentei com você Eu e aqueles que a gente conversou com ela E aí ela me falou, né? O motivo dela ter falado de mim na festa Porque eu tinha visto que ela falou de mim na festa Tanto que na hora eu fiquei meio mal Porque... Eu vi que ela tava falando Alguma coisa sobre mim Sobre o personagem Porque... Eu... Eu tinha entendido na hora que ela falou Ela falou pra mim que ela falou Porque ela falou que eu tava fumando Enquanto... Ela tava fazendo alguma coisa e... Eu não tava ajudando Sempre falo pras meninas Tipo assim... Eu faço o que eu... Tá ao meu alcance Porque... É... É uma coisa minha, sabe? Eu não me considero uma pessoa criativa E eu não entendo de edição Nessas coisas assim Então tipo... Eu prefiro... É... Fazer as coisas da casa Que deixar tudo limpo, né? O máximo possível de limpo Para as pessoas se sentirem à vontade Para... Para conseguir cuidar da saúde Agora é o Marcos Tipo assim... O Marcos... Ele é um monte do quarto Quando a gente acorda... Eu ajudo ele com as coisas do... Do canal... Poderia ser tão ajustativo assim... Eu cuidar das coisas do canal Mas agora eu não tô fazendo nada Então tipo assim... Eu tô dando o meu máximo aqui Tudo que eu posso fazer... Eu tô fazendo... Então... É isso... E depois eu vou até conversar com a amor A gente... Pra... Pra perguntar... Pra ela se falar com o outro de mim Porque eu tava sentindo que ela ia me salvar Porque ela era a única pessoa Que podia me salvar Eu acho que foi a amor Então tipo assim... Eu senti... Só quando eu não tinha certeza Porque eu ainda falei pra Cleis Eu falei... Muito minha amiga Muito, muito, muito Ela é uma das minhas melhores amigas Tipo assim... Ela e a Doug São as pessoas que eu mais... Converso aqui da casa E eu falei assim... Meu... Se ela sabe que eu tô na reta E ela pode mudar isso... Ela com certeza mudaria Ela só não tinha certeza Porque ela não tinha falado Sim... Na hora que eu vi a amiga Que não foi o paredão Eu fiquei chocado E eu tinha comentado... Sabe o que foi mais engraçado? Porque tipo assim... Eu tinha comentado com a... Com a Cleis Com o Marcos no sofá Um tempo antes Que eu falei assim... Meu... A única pessoa que pode mudar o jogo É a Moacir Só que até então Você não tinha comentado de volta comigo Então eu tava super tipo... Ela pode Mas ela não pode também Só que eu sabia que... Eu achei... Pelo menos na minha visão Que as únicas pessoas Que você votaria Ou ia ser a Marcos Mas eu pensei assim... Não... A Moacir é muito amiga do Marcos também Aí a Cleis eu pensei assim... Não... A Moacir é muito, muito amiga da Cleis também E minha eu pensei assim... Não... A Moacir é muito minha amiga também Então tipo assim... A única opção que resta Pra ela votar é o Yuri Aí na hora que eu fiquei... Tipo assim... Ah... Meu... A única pessoa que pode mudar o jogo Só que você não tinha comentado nada comigo ainda Sim, tipo... Eu acho que... Não aconteceu nada Essa primeira semana Que me fizesse votar em você Ou votar em alguém Então tipo assim... Eu já sabia Que algumas pessoas iam votar em você Mas tipo assim... Você sabe que eu não vou Muito pela cabeça dos outros Eu tenho minha opinião Tanto que eu não fico comentando Do meu voto com ninguém Nem com você Nem com as outras Então tipo assim... Eu estava completamente perdido Eu parei e pensei tipo... Eu vou ter que votar em alguém Mas a gente também já tinha combinado Que a gente uma hora ia votar uma na outra E tipo assim... Eu ainda... Igual eu falei... Eu não tive nenhum motivo ainda Sério pra votar em alguém Pra ter algo Então eu tô votando Porque tem que votar E aí eu escolhi o Yuri Mas tipo assim... Eu fiquei me sentindo um pouco culpada Sabe? Porque eu fui o voto Que levou ele pro paredão E eu não sabia Porque eu não fico, por exemplo Perguntando pras pessoas o voto Então eu fico completamente perdida Eu não fico procurando saber Porque eu só tô me jogando E aí aconteceu isso, entendeu? Aí depois... Eu até falei com ela e tal Falei que eu tinha votado nela e tal Mas a gente já tinha combinado Que ia ser de boa E aí quando... Eu vi que ela tinha ido pro paredão Aí eu fiquei chocada Chocada Porque eu não tava esperando Porque eu tinha certeza Eu falei assim... Ou vai eu ou vai o Marcos Não, você tava tendo assim Absoluta certeza Eu ainda falei pra você Eu tinha certeza Eu falei assim, mano vai ser eu Vai ser eu E eu ainda falei pra você Eu falei, amiga, tenha fé Tenha fé Tenha fé Porque tipo... Por exemplo, você não sabia o meu voto E foi o voto que tipo... Que salvou Ai, nossa, eu fiquei... Meu Deus do céu Eu fiquei chocado Aí também... Aí depois eu conversei com o Yurit Sobre aquele negócio que tinha rolado lá Hum, ótimo E aí... Tá tudo tranks E agora é isso Vou ficar mais boa semana Ai, não vejo lá na próxima festa Mas agora na próxima semana, amiga Eu quero causar de verdade Porque tipo assim... Por enquanto eu ainda tô... Eu tava com muito medo Você viu que antes de entrar Eu tava assim... Desesperado se eu ia conseguir Ou se eu não ia conseguir Então essa semana eu fui bem... Tipo assim... Eu não vou brigar com ninguém Nada do tipo Mas eu quero me mostrar mais Igual eu falei pra você Que eu queria entrar Realmente a me mostrar Então... O que eu tô esperando na próxima festa Quero esperar... Sei lá... Muita coisa ainda pra acontecer É que a gente também tá vendo Como que tá funcionando, né? Porque... Por exemplo... Ainda não teve prova do líder A gente não sabe como que vai ser A gente não sabe como que vai ser A gente não sabe como que vai ser A competitividade Primeiro, segundo, terceiro dia Tava tipo assim Um clima muito mais tenso E agora parece que a gente tá Ficando mais leve Assim porque eu acho que Como a gente entrou assim... Primeira vez que a gente tem Uma experiência dessa A gente fica muito assustado Sim... Eu tava muito tenso amiga Tipo assim... Na hora que eu tava lá Sentando pra barriguinha Pro paridão Eu tava assim... Passando mal Tava todo... Tava quente Sim... Eu tava me tremendo E depois o sofá quebrou O sofá quebrou Ainda bem que a Marta depois Ela colocou o pé de volta Aí ninguém... Sim... É isso? Uma loucura? Eu nunca imaginei que ela... Eu também Quando começou Eu fiquei completamente louca A gente ficou louca Não parecia ela inteira Tipo a nossa casa de tão diferente Eu tava me sentindo louca Mas... Eu tava me sentindo tipo assim... Como se a gente estivesse divididas A gente nunca foi assim... Sim... E a gente tava muito estranho Aí tinha momentos que eu pensei Meu... Não sei se a gente vai aguentar Não sei se eu vou aguentar E agora... Hoje pelo menos Eu tô sentindo que tá um clima Bem mais normal Bem mais gostoso É porque eu acho que a gente Já tá acostumando Porque o primeiro bate que é a mudança Tipo... E tamo sem celular A gente... A nossa casa tá completa A gente tem que conviver Tipo assim... Tem que conversar Pro tempo passar Porque se... Igual... Normalmente aqui na semana Quando a gente não tem nada pra fazer Sei lá... Fica uma no quarto Fica outra aqui... Uma fica na sala jogando videogame Outra fica lá embaixo Ou alguém fica fumando Ou eu fico fumando também lá embaixo Coisas assim, sabe? Tipo assim... Então a gente se distrai com o celular Vivendo cada um a sua vida E como a gente não tem o celular Tipo assim... Todo mundo tem que ficar junto Pra... Pra... Sim... Pra eles verem como que a gente vive sempre Porque... É... Uma coisa que é muito real É que nos vídeos a gente consegue passar Toda a nossa felicidade Sim... Porque a gente sabe que aqueles 16 minutos, 25 minutos A gente tem que dar o nosso melhor de felicidade Porque a gente de verdade Só que ninguém é daquele jeito o tempo todo A gente também é desse jeito E nós somos pessoas de verdade Que a gente fica brava, que a gente fica triste Que a gente... Sim... E nós somos pessoas de verdade Chora, faz tudo E vai ser muito legal deles verem esse lado Porque... Você falou que eles... Que tava querendo se mostrar agora Mais nesse reality Mas é igual, é só a gente viver Que eles vão ver como a gente é realmente Fora daquelas loucas da mansão das poças Sim... Igual uma coisa Eu acho que eles vão perceber muito no reality Tipo assim... Na vida normal Eu não posto muito stories Com quase ninguém aqui em casa Às vezes eu não apareço tanto nos vídeos Só que se você parar pra pensar Você que... Vem convivir comigo todo dia Você vê que em todo momento Eu tô com todo mundo Sim... Eu tô no seu quarto Eu tô no quarto da Douglas Eu tô no quarto da Marcela Eu tô em todos os lugares Conversando com todo mundo E o pessoal acha que eu tô distante de vocês Só que não é assim Sim... Amiga tipo... Eles falam muito Que eu já vejo Às vezes eu também não fico mostrando todo mundo Ai... Você não tá conversando com o Biela Ai... Você não fala mais com o Do E tipo... Eles acham que a gente fica brigando Mas não está junto Só que a gente não mostra Sim... E tipo assim... Eu tô achando o reality muito mais legal por isso Porque aqui no reality eu consigo falar Eu consigo fazer isso O vídeo é aquele negócio Que a gente tem que ter um certo tempo Pra fazer alguma coisa engraçada Pra fazer isso Fazer aquilo Então tipo assim... Às vezes a gente fica perdido Às vezes por exemplo Tem dias que eu acordo Que eu não sei Não consigo entrar na vibe de gravar o vídeo Sabe? Eu também E aqui no reality a gente só tá vivendo A gente só tá mostrando Que a gente realmente é Então tá sendo bem mais... Bem mais fácil Bem mais legal Bem mais real Eu também tô adorando Porque a gente não precisa tipo Ficar quebrando a cabeça Sabe? Ai qual o tema do vídeo de hoje Ai meu Deus isso Meu Deus aquilo A gente agora só tá vivendo de verdade E eu espero que as pessoas estejam gostando De ver esse outro lado Que a gente não sabe Eu acho que elas tão gostando Porque primeiramente Eu pelo menos nunca vi um reality Tipo assim... Assim tipo igual a gente Tipo assim... Nove amigos que moram juntos Decidem criar um reality Estilo Big Brother Estilo Big Brother Só com LGBT Sim Então... É uma coisa muito nova Então eu acho que assim Quando a gente sair Que a gente olhar A gente vai falar assim... Meu Deus Ou eles vão amar Ou a gente vai sair todas canceladas Mas... Ai eu... Deus queira que eu não sair cancelada Eu quero sair sabe como? Verificada Ai meu sonho Se eu sair no próximo paredão Mas eu sair verificada Tá ótimo Não, a gente tem que ser verificada No Twitter, no Instagram Porque no TikTok, no YouTube a gente é Sim E a gente vai ser... Lembra que a gente tava falando Vamos ser ex-BPBs Não A gente colocando na Bill Ex-BPB 2021 E quem for o ganhador Vai poder colocar Ganhador Do primeiro É... Não... Do reality BPB Vai ser tudo na Bill Já tô pensando na Bill Ai quero ganhar verificada Eu também Se eu sair e tiver verificada Eu vou estar muito contente Ai meu... Se eu sair e tiver verificada Eu acho que eu... Eu vou sair gritando Eu também E continuem votando BigPocBrasil.com Vote para eliminar Jeff ou Yuri Lembrando também que as nossas lives de eliminação acontecem às segundas-feiras às 7 horas e o encerramento das votações acontecem logo no início da live, hein? Então ó, continuem votando e até mais! Hey Foxes! Tchau! 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 Tchau!